Oi pessoal, hoje é dia de picadinho oriental com legumes e manjericão super econômico com meio quilo de carne a gente vai fazer um prato brincando aí que rende para 5 a 6 pessoas e já que ele rende bastante vale a pena a gente investir numa carne de cozimento rápido tipo contra filé, alcatra, filé mignon né e eu vou aproveitar também vou deixar uns cards para vocês de receitinhas econômicas aí que rendem bastante, tá bom? mas vamos lá sem demora aprender o passo a passo desse picadinho que é delicioso e saudável vou colocar um paninho aqui embaixo para facilitar a gente vai começar fazendo uma marinada com a carne então meia xícara de chá de molho shoyu, meio limão espremido uma colher de sopa de açúcar mascavo e um pouquinho de pimenta do reino se gostar de pimenta coloca mais, vamos mexer para misturar né principalmente o açúcar mascavo que ele é chato de dissolver e agora a carne que pode ser cortada em formato de isca como a minha ou em cubinhos pequenos ela vai ficar marinando aqui não precisa ficar tempo demais porque o shoyu é um molho bem forte eu vou, eu tirei ela da geladeira e vou deixar ela ficar em temperatura ambiente nessa marinada cobrir, deixa aqui, deixa reservada bom, a gente vai cortar a cebola é importante cortar as pontinhas, tá? para ela soltar fácil a gente vai cortar em, vindo, dois e agora em quatro, tá? a outra metade também dois e quatro e a gente vai soltar, tá vendo? como eu tenho bastante legumes eu vou colocar só uma cebola, tá? até porque é uma cebola bem grande bom, os legumes eu pré-cozinhei vou mostrar para vocês, ó, vou separar um de cada aqui o que é pré-cozido, ó eu enfio o garfo, mas ele não entra com tanta facilidade porque se a gente deixar ele muito mole, quando ele for para o fogo ele vai, eles vão ficar molenga demais, tá? eu vou deixar na descrição do vídeo os legumes que eu usei e as quantidades, tá? mas fique à vontade, use os de sua preferência se quiser inclusive usar pimentão, gengibre, uma pimenta um pouco mais forte caem super bem, é que eu não costumo usar esses condimentos aqui em casa, né? e quanto ao cozimento, vocês viram que eu deixei tudo pré-cozido mas se quiser cozinhar junto com a carne também não tem problema, tá? é só tomar cuidado aí para não ficar ou muito cozido ou ficar um pouco cru, tá bom? panela aquecida vou colocar óleo de gergim umas três colherzinhas de sopa óleo quente, a gente vai jogar a cebola é importante ela fritar um pouco para soltar a água aqui, tá? bom, ela já está dourando a gente vai tirar coloquei o fogo no fraquinho gente, o óleo de gergelim faz toda a diferença no sabor final, tá? se na sua região for difícil usa o óleo de soja, não tem problema mas na primeira oportunidade tenta usar o óleo de gergelim porque você vai ver a diferença que ele faz no resultado desse picadinho agora eu coloquei mais uma colherzinha de sopa o óleo está bem quente se a gente entrar com essa carne líquida assim vai espirrar para todo lado então ó, a gente vai espremer bem ó o máximo que você conseguir reserve esse molho que a gente vai usar já já deixa fritar bem a carne já está ficando com uma cor bem bonita e agora eu vou provar e eu vou colocar uma colher de sopa bem cheia de amido de milho nessa marinada vai dissolver ó, dissolvido a gente vai aproveitar esse caldo tá vendo? ó se formou aqui vamos jogar a marinada vou pôr no fraco e a gente vai mexer médio, vai, fogo médio aqui na panela deve ter mais ou menos uma xícara de chá de caldo eu vou acrescentar mais uma xícara de chá de água misturar, abaixar o fogo e deixar a cozinha até ficar macia veja a quantidade de água que a sua carne precisa a carne já está cozida e eu vou provar o sal agora eu vou entrar com os nossos legumes eles já foram cozidos com um pouco de sal, tá? e a nossa cebola agora a gente vai deixar ferver um pouquinho pra poder misturar tudo isso aqui, né? e esquentar os legumes que já estão frios bom, gente, olha já engrossou né? não vai ficar aquele molho grosso demais tá? ferveu bem vou desligar e eu vou jogar umas 15 a 20 folhinhas de manjericão dá só uma misturada que ela vai murchar aqui nesse calor vou tampar deixar quieta a hora de servir vamos abrir nossa panela uau! que perfume gostoso totalmente opcional mas eu tenho um pouco de gergelim eu vou colocar e pra finalizar vocês viram que eu estou usando uma panela wok mas você pode usar uma frigideira uma panela comum o importante é ficar gostoso, né? e eu espero que vocês tenham gostado se gostaram, curtam, compartilhem se inscrevam no canal ative as notificações e vem ser feliz com a angelita porque eu espero vocês na próxima receita